MÚSICA Olha para cá Capelli Estamos aqui em um barzinho Em São Gonçalo Nosso querido Fabinho Capelli E seus companheiros do PT Ao fundo ali O ministro É Beleza Vou continuar filmando Ei Capelli Ao fundo ali Quem está ao fundo? Você vai falar um pouquinho Quem está ao fundo ali? Nosso querido Patruz Cidadão São Gonçalense agora Merecimento E por título Vou decorar pela Câmara agora Recebi o título Nosso querido Godoy Uma honra receber o ministro Uma honra de São Gonçalo Receber o âmbito do calibre dele Onde vai? A comida era aqui O café Mas ele era um prato Que seria Música Essa é a verdadeira peça do povo. Vou perder a verdadeira. Com a chamada sem querer, tu aumenta as minhas dores. Com a chamada sem querer, mas vai levante em sua cor. Com a chamada sem querer, tu aumenta as minhas dores. Essas águas tão feiras, vai levando o meu amor. E assim ela se foi, e me disse que a chamada sem querer, por outro momento, se ela vai matar, eu pensei que tem as minhas dores. E o engano eu perdi, o seu pós e o coração. E o coração. Cada um querer se otó. Cada um querer se otó, cada um querer se otó. Até porque, até porque não tem as minhas dores, é um grande. Amém. Amém.